O motorista de um Porsche bateu em outro veículo, matou uma pessoa e fugiu depois do acidente que aconteceu na Zona Leste de São Paulo. O motorista de um Porsche bateu em outro veículo de passeio e matou o condutor na madrugada deste domingo numa avenida no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, ele fugiu do local após o acidente. O caso é investigado. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso ocorreu por volta das duas horas da manhã na avenida Salim Farah Maluf. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, quando chegaram ao local, constataram que o investigado perdeu o controle do Porsche e colidiu na traseira de um carro modelo Renault, causando o acidente. O motorista, de 52 anos, foi socorrido até o Hospital Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos. Já o passageiro do carro de luxo foi levado ao Hospital São Luís, onde permaneceu em atendimento. Já o investigado fugiu do local. Subiu para seis o número de mortos após um micro-ônibus atropelar fiéis durante uma procissão no Grande Recife. Subiu para seis o número de mortos após um micro-ônibus atropelar fiéis que participavam de uma procissão no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na tarde de ontem. O acidente deixou outras 26 pessoas feridas. As informações levantadas até o momento são de que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira na Avenida Barreto de Menezes e ainda teria desviado dos veículos, mas atingiu os fiéis. A Secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade levantou que o veículo envolvido está em situação regular, tendo o laudo de inspeção técnica do Inmetro realizado há cinco meses com validade anual. A documentação do micro-ônibus e do permissionário também estão regulares. O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, decretou o luto de três dias em pronunciamento a respeito do atropelamento de fiéis. E um homem que interpretava Jesus durante uma encenação de Páscoa na Guatemala levou um choque após a cruz atingir a rede elétrica. O homem de 24 anos sofreu uma descarga elétrica após a simulação da crucificação. O caso ocorreu durante a Via Sacra, uma das celebrações da Semana Santa na cidade de Colomba. A cruz encostou em um cabo de energia elétrica de alta tensão, quando subia movida por cordas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a fiação solta faíscas e o ator cai. A multidão de pessoas aparece desesperada. O evento foi interrompido e o homem levado a um hospital pelos bombeiros. O jovem teve queimaduras, mas não corre risco de vida, informou a mídia local. Uma família viveu momentos de tensão em pleno domingo de Páscoa em Cordovio, zona norte do Rio. Imagens de câmeras de segurança flagraram crianças chorando ao serem retiradas do veículo durante roubo. Imagens de câmeras de segurança registraram os momentos de terror de uma família que teve o carro roubado na porta de casa na noite do domingo. Na gravação, é possível ver o momento em que dois homens em uma moto anunciam um assalto. No veículo estava um motorista, uma mulher, duas crianças e um cachorro. A ação aconteceu às seis e meia da tarde e durou menos de dois minutos. Pelas imagens, o motorista aparece saindo do veículo para abrir o portão da garagem, enquanto a família ainda estava dentro do carro. Momento em que foi surpreendido pelos criminosos e se rendeu, levantando as mãos para o alto. Em seguida, um dos criminosos abriu a porta do carona onde estava a mulher, que desceu abrindo a porta traseira para retirar as crianças. Com o cachorro no colo, ela puxa os filhos para longe do carro e pede para que o homem também se afaste. Durante a ação, foi possível ouvir as crianças chorando, enquanto a mulher pedia calma e os protegia. Uma frentista foi agredida em Minas por um cliente após se negar a colocar gasolina no galão de amaciante de roupas. Testemunhas relataram que o homem chegou no local e pediu para pôr gasolina em um galão de amaciante, o que é proibido por lei. Quando a frentista diz ao homem que o combustível não podia ser colocado e transportado neste tipo de reservatório, ele a agrediu com socos e a derrubou no chão. No vídeo, é possível ver o momento em que o homem joga, inclusive, o galão em cima da frentista. Em seguida, ele pega o recipiente do chão e se dirige ao carro dele. A vítima pega o celular dela e faz imagens da placa do carro do homem e dele. Nesse momento, ele parte para cima dela com socos, a derruba no chão e continua as agressões. Alguns colegas de trabalho entram em defesa dela e também são atacados pelo homem. Segundo informações obtidas por nossa reportagem, a polícia militar esteve no local e o homem foi liberado. Uma rodovia do Rio Grande do Norte segue interditada após uma ponte desabar por causa das chuvas. A BR-304 do quilômetro 204 a 206 segue interditada nesta segunda-feira no interior do Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda não há previsão de liberação do trecho. Após as fortes chuvas no estado, a força da água do rio Ponta da Serra, na cidade de Lages, derrubou a ponte principal via de ligação entre as duas maiores cidades potiguares, Natal e Mossoró. A situação começou a ficar crítica no local no fim da tarde de domingo, quando foi registrado o rompimento de açudes entre as cidades de Lages e Caissara, do Rio dos Ventos, causando o transbordamento do rio, que acabou destruindo a ponte. Onças pintadas invadiram uma unidade de saúde e assustaram moradores no interior do Amazonas. Nos registros, uma das onças, possivelmente a filhote, aparece na recepção de um pão posto de saúde e, em certo momento no vídeo, atinge a porta de vidro com uma cabeçada ao tentar sair do local. O animal caminha dentro do estabelecimento e, em seguida, consegue passar pela porta e sair. As imagens podem até parecer fofas, porém, os moradores da cidade de Eirunepe, com 1.160 quilômetros de Manaus, temem serem atacados e relatam que os felinos, que seriam a mãe e o filhote, seguem rondando a região. Muitas pessoas do pequeno município de quase 36 mil habitantes têm evitado sair de casa. E fim do mistério. A sul-curiana Júlia, conhecida como a cobra mais famosa do mundo, morreu de causas naturais, segundo a polícia. Fim de mistério. Menos de uma semana depois da sul-curiana Júlia, a cobra mais famosa do mundo, ter sido encontrada morta em Bonito, no sudoeste do Mato Grosso do Sul, a polícia científica do estado descobriu que a serpente morreu de causas naturais. No domingo passado, o documentarista de vida selvagem, Christian Dmitrius, encontrou a cobra de quase sete metros morta, às margens do rio Formoso, em Bonito. Ele imediatamente identificou o animal como o mesmo que havia viralizado poucos dias antes em um vídeo compartilhado pelo biólogo holandês Frick Vonk e em outros vários registros feitos na região nos últimos anos. A morte da famosa sucuri provocou comoção na cidade e no estado, e várias hipóteses começaram a ser levantadas, algumas inclusive de violência contra o animal. Dois dias depois, na terça-feira, dia 26, equipes da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Civil, do Instituto de Criminalística e uma bióloga estiveram no local. A cobra media seis metros e 36 centímetros. Depois do intervalo, as celebrações de Páscoa no mundo, o Papa Francisco volta a pedir o fim dos confrontos. Em Ouro Preto, tradição dos tapetes de serragem, atraem turistas e encantam moradores. Nós vamos para o intervalo rapidinho, não saia daí, fique com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.